Para calcular a raiz quarta de um número em uma calculadora, basta pressionar a raiz quadrada duas vezes. Isso é verdade. Qualquer raiz quarta que eu quiser, duas vezes a raiz quadrada acabou. Isso é verdadeiro, pois raiz quadrada, raiz quadrada é raiz quarta. Propriedade que garante que esse procedimento é verdadeiro? Bom, se eu tiver raiz enésima por raiz emésima, eu conservo a base e multiplico isso aqui, essa propriedade aqui. É claro que isso aqui é 2 e aqui é 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, se eu trocar esse n por 2, esse m por 2, esse a por 625, aqui n vezes m, 2 vezes 2, 625, eu estou verificando essa igualdade aqui. Então, a alternativa só pode ser essa. E parece que é uma coisa muito que óbvia.